Quem tem direito à antena digital? Fala galera, beleza? Leonardo Paila de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu explico quem tem direito à antena digital e a inscrição para você que tem direito. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, onde eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, você pode receber um kit gratuito para pegar um novo sinal digital. Leo, como é que eu sei se tem direito ou não? Então eu já estou aqui no site, siga antenado, aqui mostra tudo que você precisa saber se tem direito ou não para receber esse kit gratuito da nova antena parabólica digital. Então os requisitos para você pegar o seu kit gratuito é fazer parte de algum programa social do governo federal. Por exemplo, inscrito no cadastro único. Você precisa ter uma antena parabólica tradicional, essa aqui é antiga. Se você tem essa antiga e faz parte do CAD único, você tem direito a esse kit para você receber em casa. Se você está na dúvida se faz parte ou não, visse o programa social. Se eu clicar aqui para ir na página do cadastro único, vai preencher o formulário com suas informações e vai clicar em emitir. Caso você não tenha cadastro, você vai fazer um cadastro rapidamente. E caso já tenha, vai aparecer se você já faz parte. Os critérios, fazer parte do cadastro único e ter antena parabólica antiga, como essa da foto. Leo, como é que eu faço o agendamento para receber esse kit gratuito? Então eu vou deixar no link da descrição esse site que eu sigo antenado para você pedir o seu kit gratuito da nova antena parabólica digital. Vai clicar aqui em agendia aqui e vai colocar as suas informações para receber esse kit. Então coloca todas as informações que ele pedir, seu endereço para receber esse kit totalmente gratuito. Vou clicar aqui em agendia aqui e vai colocar as suas informações, tá? Pode escolher um CPF ou NIS para entrar com uma dessas informações e preencher todo o cadastro. Leo, estou na dúvida se peça ou não o kit. Então galera, se você tem essa antena antiga, a parabólica antiga e faz parte do cad único, você pode pedir esse kit gratuito. Conseguiu pegar o seu kit gratuito? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus, valeu!